História de Adolescente do Pizzler, Miniboy Versão Brasileira, Cadence Place Episódio 1 Problemas com Pixar Cara, acorda-se e arruma pra gente vai naquela pizzaria Já era a hora Eba, Pixar! Pizz, onde vocês vão? Vou comprar a Pixar Esperem... Ele acabou de falar? Claro que não, é coisa da sua cabeça Espera aí, a gente vai com você Quero de cada vez, hein, rapaziada Vamos rápido, antes que feche Saia de mim, cópia pirata destina de mina de piué Ok? Dança na esquerda Tá fechada? Não! Por que grita, jovem? Porque a melhor pizzaria está fechada Palazzo da Pizza Pelo menos um dia sem trabalho Vou aproveitar e comer uma pizza E o que eu sei? E o que eu sei? Me dê as pizzas, senão eu chamo a polícia Nunca vou perder as pizzas Beagle Vou ligar pra polícia Devolve logo Tu pode estar preso por isso Larga a pizza, mano Cinco horas roubando Cinco horas roubando pizzas depois O bom é que temos um estoque de pizzas mais cristianas O bom é que vamos presos e vamos sair amanhã Minha filha daqui Eu tenho um canal que precisa de conteúdo novo Enio Games Que era do programa E veio para o Minecraft Vamos para o outro episódio Episódio 2 Costuzuras ou Cravessuras Chegando ao fim do programa Chegamos ao fim do programa Até a próxima Quase morreu de tédio Que programa chato Ah cara, sério? Agora ia passar no programa favorito Ok, então levanta, cara Vamos pegar doces Finalmente esse programa acabou Não tava aguentando mais É, acabou os doces A gente tem que pegar mais Que tal não sairmos na rua E pegar doces Doces ou Cravessuras? Cara, essa é uma última ideia Claro, é uma ótima ideia Vamos nos fantasiar Droga, tudo sem fantasia Você foi um antigo Eu do pelo Minecraft Que? Ah, tudo de boa Beleza Beleza, como vai ser? Vamos tocar as campainhas E pegar os doces E depois vamos maratonar uns filmes Eu vou escolher uns filmes Eu vou escolher uns filmes Dessa vez Filmes Meus filmes são ótimos, cara Mas depois resolvemos isso Vamos debater a casa e pegar os doces Quem é esse? Meus filmes são ótimos Meus filmes são ótimos Algumas horas e depois... Socorro! Cara, valeu muito pegar esses doces Nessa maratona que tá salva, mano Acho que eles vão ficar bravos mesmo Mas achando que eles Nem percebendo que a gente saiu E tanto de boas Foram duas caixas de doces Isso é muito bom Mas seus pais não ficaram bravos Porque a gente saiu de casa mais... Onze horas Enquanto isso, em casa Ok, a maratona que vem Começa dez minutos Estão todos aqui? Todos mesmo do pego E os amigos dele Isso ninguém sabe Como sempre, onde ele está? Meu Deus, sua mãe vai me matar Cara, ficar... Ficar horas carregando duas caixas De doces cansativo pra mim Se preparar e parar O melhor maratona das suas vidas Ainda bem que o Carlos Nem tá aguentando carregar os doces Peglio, onde você estava? Já são uma da manhã Estavam descansando os doces E a gente tava malatona também Mas tava muito chato Sem mais nenhuma palavra Vai pro seu quarto Antes que sua mãe vire um dragão E tire um fanta... Essa fantasia Esperar, a gente teve uma ideia genial Legal, agora só temos doces de filme É Concordo com o Carlos Eu não gostei de pegar doces Mas infelizmente Vamos ter maratona Cara, admitiu Eu gostei de ter saído Pegando doces E salvou minha noite Daquele tédio Com certeza Você que manda O que você vai fazer? Marca aí Fim Eu escolhi o filme dessa vez Vou assistir Pronto, agora é só assistir Episódio 13 Episódio 13 O Almoço no Vale Cara, já sinto falta Daquele Halloween Foi um dos melhores dias da minha vida Perdão Que bom Que bom que é Terminou Agora, pode assistir Koga Flips Claro Enfim Que? Chega moleque, passa o dinheiro do lanche Vai trabalhar, vai comprar Então vai comprar, seu pobre O dinheiro Alisson chegou com dois moleques Ué, não quer trabalhar? Pra que ganhar? Muito obrigado por detecer os seus licitos O que importa pra mim é o dinheiro Pra ver as meninas caulecidas em jogos do Pepsi A briga acabou todo mundo de volta pra escola Seu Yesba junto com o Thiago Everett E agora ainda vai querer dinheiro? Pode vir, pode vir, você não é para nós Não tem mais Meu Deus, que calor absurdo Sendo que Everett também tá morrendo de calor Opa, achei uma canetaça Nem vi com esse meme ruim de canetação de novo não Ele está morto Muito bom Episódio 4 Episódio 4 Irmãs na família Irmãs na família Continua Seu Novin Seu Novin Seu Novin O que será que tá havendo dentro dessa casa? Sei lá O que? Como assim? Temos uma boa notícia Você vai ter um irmão Mãe e pai, eu vou estar de viagem E eu vou usar o nome de Mini Que? Meu sobrenome? Precisa se ligar para os meus amigos Já volto Luigi, vai lá na sua casa Falar com uma coisa Ok, pode vir Vai mais devagar Por que eu vou ter um irmãozinho? Que que isso é ótimo Uau, que TV legal Então, por que você veio até aqui? Pedro, você está bem? Você está vermelho Chocolate bão Pizza Valeu por me carregar Pizza Be... Olá, queremos 15 pizzas, por favor Meu Deus Vocês vão me deixar ricos? No você Episódio 5 Episódio 5 Episódio 5 Ensinhão Cancados em uma espécie Abrindo Roblox Eu vou jogar este jogo mesmo sento que está aberto Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Oh meu Deus, eu estou no programa Onde? Quando? O quê? Como acesso os itens? Os itens? Apenas Os itens? Ah Olá, tudo bem? 40 40 40 40 Hacker, você está se mexendo como hacker. Cansei de conversar com você até nunca mais. É fora mineira, tem uma piracadeira. Ou uma piracadeira. Agora sim, pronto para minerar. Ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O evento começa. Temos o Hungry Brother 1.30. Ô moço, você deveria comer alguma comida. Hum... Ah não, você está melhorando. Tempinho depois, não mais terminei minha construção. Legal. Ah! Não! Não! Heitor Rei, vemos para avisar a vocês. Agora botamos portais para ver a cena onde eles estão. Foda, eu não quero ver não. Tempura 2. Ep 1. Problemas do colegial. Ô meu Deus! O que está acontecendo? Não tem como... Ponto, não tem como... Escola chata. Concordo cara. Gosta do Dêm Amarelo. Estão na sala? Vamos parar com essa grama escolar? Vamos jogar aqui. Um PS2, um fliperama. Ô vontade de jogar, pêna que eu estou na escola! Quem me chamou de lixo? Você tá me falando do cara que ganhou um troféu de melhor lutador do mundo? Era pra eu ficar com medo? Qualquer jeito vai pra diretoria me bater. Pegasou o cobrono. Diretor, o Pedro me bateu. Ajaram-se pedidos nunca devolvidos. Legal. Que palhaçada foi essa? O que o Bruno... Por que vocês tão brigando? Ah, por favor, isso é uma escola ou é um UFC? Ponto, sei lá. Eu... Vocês vão ver uma briga que vocês vão ficar uma semana sem detenção. Não. Sério? Valeu pela detenção, seu lixo. Cala a boca, eu não quero... Cala a boca, eu quebro você todinho agora mesmo. Na detenção, vocês fazem 500 de vez agora. Cueca de fogo. Profe, descobriu uma nova técnica com o cigarro e esse... Por quê? Tá bom. O que ele tá fazendo? Não sorri, viu? Mas o quê? Quem fez isso com você? Ô, Luiz! Quero explicações de vocês, suspenso por duas semanas. Você não sabe o meu poder. Enfim... Acabou o vídeo também. Adem, mãe.